Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos começar mais um giro de notícias Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações, porque tá saindo muito vídeo aqui no canal Então pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando, ativa o sininho, se inscreve que isso é muito importante Deixa aquele like marotaço nesse vídeo, pra tá fortalecendo a gente aqui dentro do Youtube Chega de enrolação, vamos começar o giro de notícias Vamos começar a falar do Internacional, que emprestou o Valdívia para o Vasco até o final deste ano Já está definido o futuro do Meia Valdívia O Inter definiu neste final de semana o empréstimo do atleta para o Vasco até o dia 31 de dezembro de 2019 O jogador de 24 anos se apresentará no Rio de Janeiro na próxima terça-feira, ou seja, no dia de amanhã Após deixar o Al Itihad da Arábia Saudita em dezembro, o atleta vinha treinando por conta própria em Porto Alegre Ainda vinculado ao Inter, ele tem contrato com o Colorado até dezembro de 2020 E desta forma, o clube gaúcho ainda pode lucrar com uma eventual negociação do atleta E lembra do Michel Bastos, aquele mesmo que atuou pelo São Paulo e pelo Palmeiras Pois é, o jogador foi oferecido para o Oeste e o clube descartou a negociação Com passagens recentes por São Paulo e Palmeiras, o Meia Michel Bastos foi oferecido ao Oeste A possibilidade de contratação chegou ao clube de Barueri por meio de empresários do jogador de 35 anos Porém, o Oeste, que vai disputar a Série B neste ano, decidiu a princípio descartar a contratação O alto custo para a concretização da negociação e as polêmicas em que o Meia se envolveu no esporte, seu ex-clube Foram determinantes para o posicionamento da equipe em relação à contratação Que fase do Michel Bastos, hein? Vamos falar um pouquinho de estaduais, porque os campeonatos pelas regiões do Brasil estão chegando ao fim E vamos falar um pouquinho de Campeonato Paulista, porque o São Paulo contou com o apoio da sua torcida Que lotou o Morumbi e pressionou o Corinthians durante a maior parte do jogo Mas não conseguiu sair de um 0x0 na primeira partida da final do Paulistão As melhores oportunidades criadas pelo Tricolor pararam em mais uma excelente atuação do goleiro Cássio E na falta de pontaria dos seus atacantes Com um time bastante ofensivo escalado por Cuca, o São Paulo foi mais presente no ataque E teve mais chances claras de gol Mas Nenê e Everton Felipe erraram o alvo enquanto Arboleda e Hernanes viram Cássio fazer grandes defesas Já o Corinthians se segurou bem e atacou pouco, principalmente com as escapadas de Clayson Mas pareceu satisfeito com o empate fora de casa Indo até Minas Gerais, vamos falar um pouquinho do Campeonato Mineiro Porque o Cruzeiro venceu o Atlético por 2x1 na tarde de ontem No Mineirão pela ida da final do Campeonato Mineiro Marquinhos Gabriel e Léo, em lance com o erro da arbitragem, marcaram para a Raposa E Ricardo Oliveira fez o único gol do Galo no Clássico O jogo de volta será no próximo sábado, dia 20, às 16h30 no horário de Brasília Em local a ser definido O Galo só precisa de um trunfo para garantir o título Porque teve melhor campanha na primeira fase do torneio A Raposa, por sua vez, garante a taça com o empate Marquinhos Gabriel foi o principal nome da partida ocorrida na tarde de ontem O Galo, além de perder o jogo, perdeu também o volante Adilson Que foi expulso no final do jogo E vai perder a segunda partida da final do Campeonato Mineiro Então o Galo fica com essa baixa no elenco Para esse segundo jogo de volta das finais do Campeonato Mineiro Indo até a Europa, vamos falar um pouquinho do Barcelona Porque o futuro do Felipe Coutinho no Barça está em aberto Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro irá se reunir com representantes do Clube Catalão Nesta semana para tratar o futuro do atleta no Barça Segundo o jornal Esporte, o desejo do Barcelona é manter o Felipe Coutinho no elenco E já deixou a vontade bem clara para o brasileiro No entanto, ainda de acordo com a publicação O camisa 7 está seriamente considerado mudar de ares E teria confessado para os companheiros da seleção brasileira Que buscam um novo desafio O Barça também está de olho no Juan Mata Caso o Felipe Coutinho saia O Barça está de olho no Juan Mata Já demonstrou interesse no Juan Mata E já está indo atrás do Manchester Para tratar de assuntos com o Manchester Para contratar o Juan Mata nos próximos dias também Indo para a Itália, vamos falar um pouquinho da Juventus Porque a mais nova promessa do Benfica Vem ganhando cada vez mais destaque no mundo do futebol Com os holofotes em campo Crescem os rumores sobre o interesse de grandes clubes europeus Em contratar o jovem jogador E a bola da vez é a velha senhora, a Juventus Que segundo o jornal italiano Tutto Sports Prepara uma proposta na casa dos 100 milhões de euros pelo português De acordo com o jornal Os incríveis números de João Félix na temporada Que são de 15 gols 7 assistências em 36 jogos Não passaram despercebidos pela diretoria do clube italiano Além disso, o recente head-trick Do jogador de apenas 19 anos pela Liga Europa Quanto o Eitrath Frankfurt Só aumentou o interesse dos gigantes Na contratação do atacante A multa recisória de Félix está definida em 120 milhões de euros Mas a Juventus pretende oferecer Um valor um pouco mais abaixo no primeiro momento Segundo o jornal O clube avalia negociar o argentino Paulo de Bala Para possibilitar a contratação da revelação do Benfica Quem pode ser um trunfo da equipe de Turim Nesta disputa é Cristiano Ronaldo Félix já revelou o desejo de jogar com o ídolo português Que atualmente é atleta da Juve Porém a concorrência será forte Segundo a imprensa europeia Grandes clubes como o Barcelona O PSG O Real Madrid E o Manchester United Já demonstraram interesse Na contratação do jovem jogador português O vídeo vai encerrando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de notícias Se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like Já se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Para ficar por dentro de tudo o que está rolando E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus